A netflax. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, eu vou confessar uma coisa pra vocês, mano. Aliás, deixa acabar, deixa acabar, deixa acabar. Eu sendo corajoso e o Google me entende. Tchau, fio da camiseta cinza de Reksona. Vamos colocar a prova de proteção de Reksona 72 horas com o antitranspirante comum. Não há dúvidas, a proteção de Reksona é superior. Que isso, pô? Pagando o sub e assinando. Inclusive, quem puder deixar o sub aí na live pra fortalecer, mano, vai fortalecer muito, tá? Olha aí, pô, toda hora que eu falo alguém dá um sub aí. Salve, meu mano, já fui lindo. Aí você me quebra, pô. Aí você me quebra. Já foi, não, você é. Deixou um sub brabo aí, seis meses com a família. Tô muito feliz, mano. Enfim, deixa eu falar uma coisa. Não me deixem esquecer, ao final do vídeo, relembrar um fato sobre mim e as batalhas de trio, que eu preciso deixar claro pra vocês entenderem porque que essa desse ano é a mais importante pra mim, tá? No final do vídeo. Vamos ver todos os fatalities da BDA, três anos, legendado. Vou deixar meu link aqui pro Rimas Compilation e bora. E aí? Ô, por que que o Hype Twin não tá chegando? Alguém sabe me explicar? Tá tendo sub aí pra dar e vender, pô? Qual é a BK Fabinho? Qual é a Heart? O que que tá acontecendo? Qual é a LKzinha? Olha o LKzinha aí, ó. Seja bem-vindo à família, LKzinha. Vamos deixar uma grande salva de salvas aí pro LKzinha que tá chegando com a gente aí, minha tropa. Bora! Sabe, rapaziadinha, só começando mais um compilation aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês ver as melhores imagens do terceiro aniversário da Batalha da Aldeia. Tô apostando essa sequência aí até chegar a BDA há sete anos. Trouxe já o primeiro e o segundo aniversário, agora o terceiro. Deixa o like no vídeo aí. Pô, BK Fabinho, não tamo entrando no Hype Twin de jeito nenhum, pô. O que que tá acontecendo? Não esquece de se inscrever pra acompanhar os outros aniversários que a gente vai tá apostando aí. Hoje é aquecimento pra BDA, pô. BDA de trio. Hoje é aquecimento pra BDA de trio, mano. Live infinita. Então, nós temos que chegar no level 8 do Hype Twin, mano. Não aceito menos que isso. Valeu? Ó o BK Fabinho aí, ó. Ó o gênio. Deixa na inscrição aí pro Costa. Agradece, hein, Costa. Acabou a propaganda pra você, hein. BK, tamo junto. Sempre fazendo. BK, tamo junto. O balé é do outro lado. Nossa... Nossa... Vamos ver, vamos ver ele, cara. Nossa, Heart. Bravo! Caramba, mano. Que isso? Que round foi esse? O Alves lançou um Karate Kid ali. O Alves lançou um Karate Kid ali. E aí, como que esse trio Big Mike e Black e Apolo não foi campeão, hein? O Alves lançou um Karate Kid ali. Nossa, mano, o Nicolas pegou muito essa referência do Douglas Jim contra o Coel, né, mano? Naquela que o Douglas Jim responde do Coel lá, o rap nacional tá dividido entre quem faz a rima simples e quem só paga a de bandido. É totalmente diferente a rima, mas o formato é muito parecido, mano. Muito boa. Caramba. Não, nós vamos mandar ele casinho. Caramba, olha a vibe da galera. Nossa. 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 ai mano caramba o trio do álbum estava muito forte mano tá louco que que é isso quem diria que o big ganharia né alguns anos depois 10 minutos ai mano o Nicolas mano o Nicolas eu vou falar era porque eu não tô acompanhando se ele tá batalhando ou não então vou falar era ele era implacável velho papo reto mano ele era uma pessoa muito chata de se batalhar tá ligado é muito preciso é a dicção muito boa também os as plantes tá ligado forte mano então rapaziada segunda batalha de trigo que foi épica do naui contra o bmol tava dando problema com direitos autorais então tive que dar uma modificada ai o vídeo perdeu um pouco a qualidade mas como foi a melhor batalha da edição não podia deixar de fora então perdoem pela qualidade mas espero que vocês curtam caralho e aí 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 Aí é foda. Mano, vocês acham que essa foi a BDA de trio com mais fatalities assim, mano? Em questão de rimas, óbvio, né? Cala a boca, vai botar a sua cara feia dentro da boca. Não peguei a manhão pra apanhar, irmão. Eu vi esculachada, um chute no teu putão. Ah, mais que rio, uma manjada. A rapaziada tá gritando pra tu, mas não pega nada. Eu não tô entendendo esse mano. Bateu no frente com o teu filho e tá gaga gaguejando. Bateu no frente com o teu filho e tá gaga gaguejando. Não pega gaguejando a rima repercuta. É, parceiro, eu não vi mentira tem perna curta. Na batiga eu me rastro no meio. Foi empurradinho, tem perna curta. Então não tem o filho felo. Hoje em dia tem perna curta, é um pistaz de gente pra esse. A perna é curta e o nariz é grande. Caramba, o BMO escolachou, mano Salve Merlin, obrigado pelo Prime Como é que tá? Nossa Nossa Mano do céu Todo mundo tá ligado que o Naui Todo mundo tá ligado que o Naui Ele é um batirão Esse ririnho foi feito com um facão Aê! Não te escuta Cigarro na orelha O Greg pedeu suco de fruta Nossa, tava magrelaço Tava muito magro E aí E aí Cadê o Prime? Quem soltou o Prime aí? Você é da mesma geração que a gente tá falando, não faz porra nenhuma e já chega a despreparado, eu não tô despreparado, porque sou tipo BK e chega de pés parado, só que eu sou rua, faço parte da geração que inspirou a sua, você é fraco e tá lento, cê implora, faz gol Rafa Moreira, Nossa, que massa, Nossa, Ô caralho, que boa é essa? Mano, esse moleque era um engraçado, né? Eu trouxe pra vocês as mulheres e irmãs do terceiro aniversário da... Ô louco, que isso, pô? Que isso, pô? Tá de brincadeira? Moderação... Salve meu Mano Dui, como é que tá? A intimidade é tudo Você quer chamar o cara de playboy, vai pra casa do caralho, se o pai dele tem grana, é fruto de trabalho, aí, olha a história do Brasil, é fruto de trabalho, é filho de franco, fruto de trabalho escravo, porra, deixa eu te segurar, sabe né mano, sabe que agora você fica de baixo, mano, a base vai batendo, sabe na sua mente agora, mano, já vai ser um esculacho, esse que é o bagulho, né meu mano, você sabe que o bagulho, mano, agora você não tem talento, meu pai era PM, hoje ele tá no rap, então eu revolucionando, Eu não tenho nenhum movimento, é, é, sério Thiago, é, é, ae, mas seu pai é um polícia, isso, não me surpreende, se ele descobrir que tu faz rap, ele mesmo te prende, porra, não me acompanhe, nessa derrota, faz react com sua mãe, você quer chegar no beat, ele, mas o velho vai pagar pau, uou, você seguiu o Eminem, eu refei, Eu não represento o sabota, pois meu rap é nacional, você não representa, mano, a sua própria cultura, é por isso que eu falo, moleque, você tá falando de nós, mas tu não é rua, você representa o sabota, ô meu mano, uma ova, você é boizão e o branco, se o sabota te ouve, se mexe na cova, Primeiramente, ô meu camarada, cê sabe, eu vou te chutando, vou te batendo aqui, você sabe o meu caminho, ele não é nada, sem o Dr. Dre, e o Diabo é quem, sem o Leozinho? Nossa, salve meu maracá, Felipe, obrigado pelo Prime, pô, cês tão representando hoje, hein, mano? Nossa, o César é meu representante, do morro, do quadro pro mundo, isso pra mim é gratificante, O Krauk é seu representante, isso dá pra entender, porque ele é branco, rico, playboy, ele é igualzinho a você! O 90... Ai, caralho, sensação boa, hein, mano? Caralho, que foda, mano, que foda, aí, que vídeo foda, hein, ô, todos os fatais, eles são... Rimas Compilation, que vídeo incrível, hein, mano? Tá rolando a coletiva? Tá rolando? Calma aí que eu vou colocar lá... Mano, um fato, um fato... Que edição, hein, mano? Que edição, eu não lembrava, mano, de verdade, desde que aconteceu, mano, eu nem lembro se eu tinha visto algum compilado, eu não me recordo... Mas, mano, que edição de ouro, hein, mano? Puta que pariu, eu não tinha nem jurado ainda, né? Mano, que edição foda, uma rima melhor que a outra, eu achei que não tava tão assim, tá ligado? Mas, enfim, mano, é... Pô, Rimas Compilation, ficou muito foda, queria agradecer pelo conteúdo, agora eu tô viciado em assistir Batalha de Trio, agora eu vou assistir todas, certo, mano? E todo mundo que tá deixando o sub aí pra live, muito obrigado, mano, vocês estão representando... Ah, é a Bia aí, mano, tá, porra, eu acho que o primeiro sub que eu tive foi da Bia Yumi, ela tá há 25 meses inscritas no canal, caralho, mano...